Gente do céu, essa iluminação que eu coloquei, eu tô parecendo um fantasma, tô parecendo o Gasparzinho. E aí, literários, como vocês estão? Eu espero que bem, espero que tranquilos. Hoje trago pra vocês, então, casas assombradas, casas diabólicas, casas malignas, casas demoníacas, livros de terror, pra que vocês leiam que é isso que a gente gosta, né? Gostamos de tudo, mas o que o nosso coração bate mais forte é pelo terror, é pelo gótico, é pelo suspense, né, gente? Vamos lá, então, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo bem, apesar do calor aqui de Porto Alegre, tá? Vamos lá, então, gente, ver se eu faço um vídeo rapidinho aqui, tenho uma pilha de livros aqui pra mostrar pra vocês e vamos começar, então, né? Já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, me acompanha também nas redes sociais, que é tudo sempre bem atualizado, o que tá chegando, o que eu tô lendo, o que eu vou comprar, várias dicas, ainda mais, na Black Friday, cheio de promoções lá no meu perfil, tá? Livros, assim, com 60, 70% de desconto, tá? Então, acompanhem os livros e filmes da Bá, tá bom? Vamos lá, então, gente. Começando com um livro que ele é meio polêmico, tem várias pessoas que, assim, acharam um terror, mas no terror no sentido de ruim, né? Eu gostei, achei bem interessante esse livro aqui, inclusive tem adaptação, gente, tem o filme que tá fiel, até pelo que eu me lembro, tá fiel, mas recomendo que vocês assistam a resenha aqui no canal, tá, gente? Que é a semente do diabo do nosso querido Dirk Contes, né, gente? Então, tá aqui, um livro fininho, tem a resenha, eu li o livro, assisti o filme, é uma casa, mas, assim, não é bem uma casa assombrada, é uma casa high-tech, é uma smart house, né? Então, assistam lá, vê se vocês vão curtir ou não. Eu gostei, gente, tá? Eu me deixei levar pela história e acabei realmente achando bem bacana, apesar dessa loucura, é uma maluquice, tá? É uma mulher que vira refém da própria smart house dela, muito legal, tá? Eu achei bacana. Tá mais assim por uma ficção, eu acho, tá, pessoal? Mas vale a pena. Um outro livro, esse daqui é muito legal, gente, saiu o filme, tem resenha também aqui no canal, eu fiz em parceria com o Rubens, ele adorou esse livro também, que é os que não são convidados, gente, esse daqui, sim, é realmente uma casa mal assombrada, tá, pessoal? Olha só, linda essa capa, gente, muito bacana, as nossas resenhas ficaram bem legais também, e toda essa ilustração reflete exatamente o clima, né, a ambientação da história, Então, realmente, aquela casa ali na beira de um penhasco, eu acredito que seja na Cornualha, dessa árvore aqui, tem também, muito bacana, gente, uma história bem legal, tá? Outro, esse daqui, infelizmente, eu não fiz resenha, gente, porque eu vou fazer um vídeo ainda de livros que eu li e não resenhei. São vários, pessoal, eu li vários livros e não trouxe resenha, porque não é sempre que eu tô disposta a fazer resenha, ou que eu tenho tempo, ou que eu tenho vontade, gente, às vezes eu realmente não tenho vontade e fico um pouco afastada, mas é o que eu digo, me acompanhe nas redes sociais, porque elas estão sempre atualizadas, tá? O próximo, então, é esse daqui com essa capa maravilhosa, que é Os Visitantes da Noite, do James Herbert. Olha só, pessoal, que legal, eu acho muito linda essa capa, gente, muito legal mesmo, livro mais gordinho. É um casal que se muda pra essa casa aqui, mais afastada da cidade, e a casa é perfeita, assim, aparentemente, as flores crescem, florescem com uma rapidez, fica tudo bonito, sabe? Rapidamente, assim, o local fica maravilhoso, parece que é mágico, mas nem tudo são flores, literalmente. Tem um pessoal muito estranho, muito sinistro, meio que uma seita morando perto dessa casa, e a casa realmente tem problemas, não é nem só essa seita que mora ali. A casa tem sérios problemas, gente, é uma história bem legal, não é um livro, assim, maravilhoso, né? Eu achei que ele deu algumas resbaladas, assim, mas vale a pena, de qualquer forma, a leitura, tá? Esse não tem resenha, então, aqui no canal, infelizmente. E aí, tem dois aqui, que eu trouxe pra vocês, que é bem de casa assombrada, tá? Ambos os livros. Não considero essa escritora tudo isso que dizem. O Stephen King disse que ela é a dama do terror. Eu não acho. Esses dois livros que eu li aqui, eu achei, assim, acho que eu dei uma nota 3 pros dois, 3 de 5, e eu curti mais um conto que eu li, que é A Loteria. Esse conto é muito interessante, tá? Que é a Shirley Jackson, tá, gente? Então, é Assombração da Casa da Colina, que é um livro que tava super raro, tá? Na verdade, super raro na coleção dos mestres do horror da fantasia, uma capa cor-de-rosa, assim. E não existe aquele livro pra vender, a gente não acha. Eu sei que o Rubens tem, e é, assim, uma raridade. E eu não achei tudo isso, gente. Achei essa história, assim, bem meia-boca, né? Mas, é, assim, indispensável pra conhecer o terror e histórias de casa mal-assombrada e alguma obra da Shirley Jackson. Então, eu acho que isso aqui é, tipo, indispensável, né? Pra quem gosta desse estilo, né? E aí, o outro livro dela também, que eu achei mais bacana, esse tem resenha aqui no canal. Inclusive, tem filme super difícil de encontrar. Eu não lembro o título do filme, eu até tinha me esquecido disso. Agora que me veio na cabeça, deu um insight aqui, e eu não assisti o filme porque eu acabei esquecendo que é Sempre Vivemos no Castelo. Se eu encontrar alguma coisa, eu deixo aqui embaixo, no box de descrição do vídeo, tá? E se daqui, então, tem resenha no canal, gente, eu achei mais bacana ali do que a Assombração na Casa da Colina. E agora, spoiler. Quem não quer spoiler, eu vou colocar a minutagem aqui embaixo de quando eu começo o spoiler, quando termina. Daí vocês pulem para os próximos minutos, tá? Então, aí, ó, parem de assistir o vídeo e vejam a descrição no minuto que vocês têm que voltar. Por que que eu quero dar um spoiler desse livro aqui? Do final, gente? Porque, assim, a época que eu li, eu tinha assistido poucas resenhas, mas das resenhas que eu assisti, nenhuma delas abordou uma corrente que, pra mim, é a moral da história desse livro aqui. As pessoas não falaram isso, não sei se depois, faz uns dois anos que eu li esse livro, pode ser que outras pessoas depois até tenham visto a minha resenha e tenham, né, se ligado nesse viés que a história pode tomar, que é o seguinte, são moradores de uma casa abandonada, né, e as pessoas daquela localidade, eles como uns excêntricos, enfim, por uma série de coisas que aconteceu nesse casarão, nessa família. Só que a história termina, gente, com essas pessoas ainda morando nesse castelo aqui, nessa casa, sempre vivemos no castelo, meio que abandonado, castelo abandonado, tipo, caindo aos pedaços, e essas irmãs morando lá, muito estranho uma pessoa sobreviver nessas condições, e os vizinhos deixando presentes na porta dessas mulheres, tipo, café da manhã, almoço, não sei o que, comidas, quitutes, e pra mim, sabe o que que é, pessoal? Eu acho que essas pessoas são todas mortas desde o começo. Por isso que ninguém da cidade gosta deles, e o por isso dessas oferendas no final da história, pra que elas parem de assombrar, elas não faziam mal a ninguém, mas viviam perambulando pelo local. Então eu não vi essa abordagem em nenhum lugar, tá, gente, pode ser que eu esteja aqui completamente errada, um dia eu faço uma releitura, mas eu tive essa impressão, assim, ó, bem no final do livro, tá? Se alguém acha isso também, deixa aí nos comentários. Voltando então aqui, sem spoilers, acabou, vamos para o próximo livro, que esse daqui é clássico, não pode faltar, eu sei que tá muito difícil de encontrar, né, gente, mas é inevitável, né, não falar dele, que é o Hell House, olha ali até o brilho da lâmpada ali no LED, é o Hell House, pessoal, então, a Casa Infernal do Richard Madison, né, pessoal? Esse daqui é um clássico realmente de casa mal assombrada, de verdade. Outro que não é casa, e eu não li, admito que eu ainda não li esse livro aqui, é uma vergonha, mas eu conheço a história de trás pra frente, né, gente, eu acho que todo mundo conhece, mas também não tem como não falarmos que é o Iluminado, que não é uma casa mal assombrada, mas é o Hotel, né, gente, que é o Overlook, eu acho, né? Até esqueci, porque faz tempo, eu até assisti o filme de novo, mas agora eu não me lembro, tá? Eu vou fazer uma leitura em breve, pretendo. Esse daqui também, gente, esse daqui, eu acho que é um dos melhores livros, assim, de terror que eu li, e de casa mal assombrada, eu acho que é um dos melhores também, se não o melhor. Eu acho que dentre esses aqui, esse daqui é o melhor, pessoal, eu gostei demais dessa história, que é do Clive Barker, o Desfiladeiro do Medo, gente, nossa, isso daqui é, olha a grossura desse livro, ele é grande, é uma baita de uma história, tem resenha aqui no canal, tá, pessoal? Tem resenha do Hell House, também tem resenha aqui no canal, são resenhas bem antigas, tá, pessoal? Não levem em consideração as resenhas que eu fazia, tá? Mas as informações estão ali. Dois que eu não li, tá, gente? Mas eu conheço a história, tudo, vocês também conhecem, e é obrigatório mencionar esses livros aqui, e eu vou deixar um link, já que eu não fiz a resenha, né, pela falta da leitura, eu vou deixar um link pra Biblioteca do Terror, que eu acho que é o melhor blog de livros de terror que tem, tá, pessoal? Pelo menos que eu conheço, assim, é um dos melhores. E o, eu acho que é Rafael, o nome do rapaz, ele fala desses dois livros, ele fala de muita coisa legal, muita coisa rara que tem, né, ele fala lá na Biblioteca do Terror, que é então do Jay Ansel, tá, gente? Que é o Horror em Antiviu, essa história aqui contraditória, porque muita gente tem isso aqui como nossa verdade verdadeira, de todos os fatos que sucederam nessa família, nessa casa, os filmes, né, pessoal? Tem uma série de filmes, mas tem gente que acha um tanto exagerado, há controvérsias, que essa família aqui tava mesmo, era querendo se promover. Será? Eu ainda não li, porque eu tô com medo. Sério, gente, coisa com fatos reais, eu tenho medo, porque são fatos reais. Eu imagino eu dormindo no quarto ali, aí tu abre os olhos e enxerga o povo das sombras. Meu Deus do céu, vocês já ouviram falar nisso? Ai, gente, se vocês têm medo, não procurem. Bom, agora é que vocês vão procurar, né? Esqueçam o que eu falei. O próximo, gente, é do Jay Ansel também, 666, O Limear do Inferno, pelo que eu entendi, também de Casa Mal Assombrada, tá, gente? Não vou entrar muito, então, aqui na história dos livros. Procurem na Biblioteca do Terror, que eu vou deixar aqui no box de descrição, tá? E por fim, tá, gente? Esses daqui são mais juvenis, tá? Eu acho que é mais indicado aí pro público adolescente, jovem adulto. Nós também, né? A gente se diverte, mas, assim, não é uma coisa muito séria, né, pessoal? Que um deles, então, é esse livro belíssimo, né, nacional, do Marcos Barcelos, Horror na Colina de Darrington. Esse livro lindão, gente. Vocês, às vezes, encontram umas promoções bem baratas. Olha só, super caprichado, pessoal. Esse livro aqui, eu acho que já tava até por 15 reais, gente. Muito bonito, muito legal. Tem algumas ilustrações aqui, é bem interessante. Que é um rapaz, que ele sai de um orfanato. Não tem resenha, tá, gente? Eu li há bastante tempo. Ele sai de um orfanato e vai pra colina de Darrington, que é onde moram os tios dele, se eu não me engano. Porque uma tia tá doente. E ele vai lá ajudar a cuidar da sobrinha, que é uma criança. E aí, acontece uma série de coisas. É um livro que eu acredito que seja mais juvenil, mas ele tem umas passagens um pouquinho fortes, pessoal, tá? Fica aí a... Deixa eu ver se tem alguma coisa com faixa etária aqui pra ler. Alguma indicação de faixa etária. Porque ele é bem... A linguagem dele, assim, é mais tranquila, mais pra jovens, assim. Até as ilustrações que tem aqui. Mas acontecem umas coisas meio macabras, tipo uma mulher enforcada no topo da escada. É, tem umas coisas meio telebrosas, assim, tá? Não tem, gente. Não encontrei. Tá? Fica aí, então, a dica. E pra finalizar, tem esse daqui, que eu já mencionei ele em alguns outros vídeos. A casa no limiar, pessoal. Que é a casa à beira do abismo, também. E esse daqui é uma adaptação, gente, tá? Eu falei pra vocês num vídeo, eu acho que de book haul que eu fiz, que eu comprei, eu não vi que era uma adaptação. que o nome original é a casa no limiar, que tá saindo pela Diário Macabro. E tem, acho que poucas edições mais antigas, que daí tá como a casa à beira do penhasco, a casa à beira do abismo, alguma coisa assim, tá? E esse daqui é mais juvenil também, tá, gente? Mas também é sobre casas assombradas. Olha só, super bonito. Folha de revista, por isso que eu não devolvi, gente. Eu fiquei com o livro, porque ele realmente é muito bonito. Espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas, né? E nos vemos no próximo vídeo.